A ideia é você comeu, né? Aí você vai pra frente da privada, conecta a bolsinha no negócio e aí esvazia o vômito já direto pra privada, né? Aí depois você fecha uma alavanquinha lá e aí tem um saco com... Imagino que você é água, então, soro fisiológico. E aí você aperta o negócio pra esvaziar o tubinho pra ir cair tudo na privada, entendeu? Mano, é o pior que funciona, né? É o pior que funciona, mas de bela maneira de se manter, entre aspas, magro, né? Eu ia dizer que as pessoas só vão parar de acreditar e se revoltar por causa de histórias que elas leem no Facebook quando alguém morreu por causa disso. Só que isso já aconteceu e as pessoas não aprenderam nada, então... E aí, pessoal, beleza? A história que, pelo jeito, vai viralizar na internet esses próximos dias é uma que foi postada num grupo de Facebook chamado Diário da Mãe Solteira. Acredito que eu estou lembrando corretamente do nome do grupo. Diário de uma mãe solteira. É isso mesmo. O que que acontece? Alguém mandou pra administradora do grupo uma série de screenshots em que, aparentemente, uma mulher que, de acordo com o contexto da conversa, era a empregada ou diarista de uma outra senhora, né? E aí, a empregadora pergunta a ela, vem cá, minha senhora, você é mãe solteira, por acaso? E ela fala, sim, sou. E aí, a mulher fala que não quer esse tipo de pessoa dentro da casa dela, a demite ali no ato, fala pra ela passar amanhã com o porteiro pra pegar lá o dinheiro, que ela vai fazer as contas da mulher, né? Então, muitas pessoas viram isso, tem vários comentários, pessoas extremamente revoltadas com essa mulher, estão reclamando de terem omitido o nome das pessoas envolvidas, o nome completo, né? Então, sabe aquela turba ensandecida com as foices e as tochas querendo culpar alguém por causa do que aconteceu? Querendo, obviamente, punir alguém por causa do que aconteceu. Eu vou deixar o link na descrição aqui, contanto que a página mantenha os screenshots no ar, e você vai ver que, pelo teor dos comentários que estão postando lá, tem gente com muita raiva e que, se pudesse, poderia até causar algum tipo que é isso, meu telefone tá tocando aqui. Como eu ia dizer, não tem muita gente com raiva dessa história e o pior é que ela não ficou só no Facebook. O Estadão escreveu essa matéria falando sobre esses screenshots, então isso garante que a parada vai espalhar mais ainda e vai provocar mais revolta ainda nas pessoas. Uma história que, na real, ninguém pode confirmar se de fato aconteceu ou se é algum tipo de brincadeira de alguém, alguém que forjou esses screenshots, que ele pediu pra um amigo mandar essas mensagens, aí tirou o screenshot pra mandar pra criar polêmica. E o problema é que isso é uma parada extremamente perigosa. A gente teve, há algum tempo atrás, uma moça no Guarujá que foi espancada e morta pela população por causa de um boato de Facebook sem qualquer tipo de confirmação e verificação. Teve aquele caso do maluco que foi identificado como possível estuprador de uma menina que, no final, descobriu que não tinha sido estuprada, nem coisa alguma, e ele foi também, tentaram ninchar o cara, o cara foi parar no hospital com traumatismo crâniano. Eu comentei isso aqui num vídeo recente também. Primeiro que é uma vergonha que o Estadão tenha replicado essa história, né? Porque o Estadão é um veículo de renome e as pessoas confiam no que elas lêem num veículo noticioso desse tipo. Então, quando eles veiculam essa parada, por mais que eles coloquem palavrinhas como supostamente, aparentemente, pra tentar se livrar, tá ligado? Pra tirar o deles da reta, quando eles replicam a história, eles dão legitimidade a ela. Então, as pessoas já acreditam nessa merda quando elas lêem apenas no Facebook. Imagina quando tem um link do Estadão falando sobre a parada. Eu acho que foi uma completa irresponsabilidade divulgar um screenshot como esse, dando legitimidade, validando a história, quando nada pode ser verificado em relação a ela. E a propósito, quando você lê as mensagens que a empregadora teria trocado com a empregada, eu vou colocar, como sempre, o link aqui embaixo na descrição, e dessa vez eu não vou esquecer, eu prometo, que parece, assim, se você tem um mínimo, assim, se você tem um desconfiômetro levemente afinado, você deve ter ficado com a pulga atrás da orelha, com a forma como essa conversa se deu, os erros de português da suposta empregada, que parece estar errando em português, quase que propositalmente, pra criar aquela narrativa da pobre, humilde, empregada e a empregadora. Cara, é incrível. Você vai nos comentários da postagem, nesse grupo de Facebook, e as pessoas estão com sangue no zóio, mano. Então, quando a gente tem uma pessoa que foi, relativamente pouco tempo atrás, a linchada por causa de um boato de Facebook, parece que as pessoas esqueceram rápido que uma postagem como essa pode levar as pessoas a ficarem com muita raiva de alguém e fazer uma besteira até. O que eu queria deixar aqui nesse vídeo é que você exerça o seu senso crítico quando você, especialmente... Assim, é uma boa ideia você ter senso crítico sempre, mas especialmente nesse contexto de uma história, de alguém que cometeu alguma grande injustiça, mas que completamente... Não dá pra ter certeza se aquilo é real, se aquilo aconteceu de verdade. Depois da parada, depois que a parada tomou essas proporções, a administradora da página, aparentemente a mesma que postou os screenshots, foi enviado a ela, ela postou e aí ela fez um update à situação que tentaram encontrar a pessoa, tentaram entrar em contato e tal e não conseguiram, a pessoa sumiu, escafedeu-se, ou seja, eu bati na lâmpada aqui. Reforça a impressão de que isso era um boato inverificado, um histórico, qualquer pessoa poderia ter inventado e mandado, e os caras como um veículo de comunicação em massa, um grupo de Facebook com muitos membros é um veículo de comunicação em massa, querendo ou não, olha a merda, brother, olha a merda. Então é isso que eu queria deixar aqui, sempre que você vê esse tipo de coisa passando por aí, alguém sendo acusado de alguma coisa que leva toda uma população a ficar com ódio daquela pessoa, sem que exista qualquer tipo de realmente uma validação, uma confirmação de que aquilo é real, bota o pé no freio, tente alertar as pessoas ao seu redor, use como exemplo esses casos de situações aqui, no caso da mina do Guarujá, que foi assassinada, foi linchada por uma população raivosa por causa de uma parada basicamente igual, um boato inverificável de Facebook, o Estadão, porra, é uma vergonha que um site, um veículo de notícias como o Estadão replique essa parada e alimente esse sentimento de revolta, né? É uma bosta, mano. Pra resumir, passou uma historinha pela sua timeline com um grande indício de que não possa ser real e que se você for passar aquilo pra frente, pode alimentar um sentimento de revolta que pode, quem sabe, pode causar alguém a fazer algo. Mano, tinha gente pedindo, cobrando nos comentários dessa postagem desse grupo de Facebook que botassem lá o número e o nome da pessoa, as pessoas queriam ir atrás e tirar satisfação. Imagina a merda, o que? Seria dois palitos pra alguém botar ali e injetar naquela discussão a informação de um terceiro que nada tem a ver com a história porque as pessoas não vão questionar, porque a gente sabe que não questionam e aí todo esse núcleo de gente ensandecida ia voltar pra cima de alguém que nada tem a ver com a história como já aconteceu e alguém acabou morrendo por causa disso. Então, vamos tomar cuidado com o que você compartilha na internet, vamos tomar cuidado com as histórias em que você acredita piamente, sem qualquer tipo de verificação e não passe esse tipo de coisa pra frente. Se você ver esse tipo de coisa passando pela sua timeline, tente ser a voz da razão e apaziguar a parada antes que alguém acabe fazendo merda. E é isso aí, vou ficando por aqui, como sempre deixa o joinha, se inscreve, tem vídeo todo dia e até a próxima. Sabe qual é a merda? Se morrer mais uma pessoa por causa desses negócios de boatas de internet que tomam proporções absurdas e aí morre mais uma outra pessoa e mais uma outra pessoa e morram, sei lá, dez pessoas por causa disso, a gente sabe que a parada... Não tem um conserto, mano, no final. Eu tô tentando fazer um vídeo pra falar sobre a situação, o que é que eu acho, tentar conscientizar o pessoal que é o meu público que me assiste, mas eu sei que na real, mano, o ser humano, a manada de seres humanos, quando tem um grupo grande de seres humanos, um ser humano consegue ser racional e inteligente, mas quando tem uma manada de seres humanos, é isso que acontece.